Fala seus traders, tudo bem com vocês? Rapaz, acabou de ser queimado aqui agora, hein? Baby Doge aí, gente, sempre atualizando pra vocês. Mas queimou, em vez de ir pra cima, foi pra baixo. Que marmota foi essa, hein? Que tristeza, não é possível. Então, pessoal, fica aí com nós aí que a gente vai estar mostrando pra vocês, hein? Foi queimado 3, 4 milhões de tokens, galerinha. Então, vamos pra mais informações e trazendo pra vocês. A gente não deixa ninguém desatualizado, né? Aqui é o canal que deixa com vocês todo mundo atualizado. Então, há 9 minutos, ó, foi postado, foi queimado aí, tal. 3, 4 milhões de tokens, mais ou menos 10 milhões de USDT queimado, jogado fora, né? Quanta gente não ajudava aí. Pelo menos, vamos dizer aí, 2 mil USDT já ajudava, né? Ele jogou 10 milhões fora. Então, a gente brinca assim, mas dá uma dor no coração, hein, galera? Mas é possível pra ajudar todo mundo. Prova da queima, tá aqui embaixo, ó. Só clicar aqui. Então, no Twitter oficial da Baby Doge já tá mostrando aí, né, galera? Então, olha aí. E aqui você já vê aqui, ó, carteira morta, ó, 14 minutos aí foi queimada aí. 3, 4 trilhões e 200 trilhões aí de queima aí, né, galera? Olha que bacana, hein? Então, quer dizer, a nossa moedinha aí, aos poucos, chega lá, né? Precisa muito de queima, né? Mas aí, lembra que eu tinha falado pra vocês, pessoal? Tava no 184, né? Agora tá 187. Ó, o número aqui da frente tá movimentando. Então, esse número que é o primordial. Então, chegou agora, deixe seu like, inscreve no canal e entra no nosso grupo do Telegram, galera. É no grupo do Telegram que vocês vão ter todas as informações, tá, galera? Então, que bacana. E a quantidade de roda não para, né? 1 milhão e 491. Então, a queima foi nesse exato momento. Olha que bacana, já mexeu, ó. Quem viu o vídeo anterior, tava 1 milhão e 84, né? Agora já tá 1 milhão e 87. Então, tá mexendo. Ó a queiminha aqui, ó. Que bacana, hein? Subiu ali em cima. Pode ver que zerou, né, pessoal? Nas últimas horas aí, tava mostrando aí. Zerou, mas vou apertar um F5 de novo aqui pra gente ver se a gente consegue ver, né? Até o queimador automático aí deu bug aí. Não aguentou, não. Falou, é verdade que a Baby queimou até que fim. É mesmo, queimou, galera. Ó, mas tá zerando, hein? Talvez agora volta esse bug aí. É o que eu falo, galera. Quem ficar com essa moeda vai beber água limpa, galera. Vai beber água limpa, tá? A gente vem falando diariamente. Só que olha aí, ó. Não mexeu muito no gráfico, até porque a queima é pequena, né? Mas é melhor do que nada, concorda comigo? E tá numa tendência de alta. Então, o mais importante é isso. E a notícia que eu vim trazer pra vocês é isso aí, né? A queima aconteceu, tá? Então, quem chegou agora aí já vai tá vendo aí a queima aí, ó. 3, 4 milhões aí, valeu? E se querer confirmar, é só clicar aqui. Que vocês vão ver a queima. Vou clicar aqui porque tem gente que gosta de ver tudo certinho, né? Então, vamos clicar aí pra tá mostrando. Olha aí, ó. A transação, ó. A carteira foi mostrando tudinho, ó. 18 minutos atrás, olha a queima aí, ó. E olha o valor aqui da brincadeira, pessoal. Olha o valor da brincadeira. Dá o coração, não dói, mas é possível, né? Olha aí, ó. 10 milhões e 560 mil dólares jogado no lixo, hein, galera? Olha aí, foi pro lixo, hein? Foi pro lixo aí, ó. Então, fala pra mim. É baby doge, ó. Endereço nulo. Então, pra vocês verem que o negócio tá acontecendo. E pode acontecer muito mais, né? Mas o importante é isso aí, né? Então, endereço nulo a 10 milhões aí. Então, até os dev aí, deve ficar com dor no cotovelo, né? Mas é possível, né? Tem que queimar. Se não, todo mundo sai fora do projeto, o projeto não vai valer nada, né? Então, olha aqui. Quer acompanhar? Tá aqui, ó. 14 minutos, tá? É, tá acontecendo. O importante é isso. E vamos chegar lá, tá? Estamos no processo. Imagine, pessoal. Na queima de aniversário. Será que quantos vai ser essa brincadeira, hein? Será que vai mexer aqui, pessoal? Já pensou? Vai pra 210. Já pensou? Você queima 24 milhões aí. Aí a coisa começa a ficar melhor. Aí começa a caminhar. É muito pouco ainda, mas... Melhor do que nada, concorda? Então, tá aqui, ó. A queima foi muito linda. Demorou, mas aconteceu, tá? Então, isso é muito importante pra nossa moedinha Baby Doge Coin. E pra quem acredita. Porque quem não acredita, não adianta nada, né? Então, olha aí. E tá verdinho, tá? A tendência de alta tá aí. A queima aconteceu. Então, vamos ver se pode tá ajudando, né? Então, espera aí que todo mundo gostou. Deixa os comentários no vídeo pra gente tá trazendo amanhã. Pra ver o que vocês achou da Baby. E o que vocês querem aqui atrás. E qual é o mínimo aí de queima que vocês acham que tem que fazer pra tá acontecendo, né? Então, a queima aconteceu. Valeu. Trader Arrugina. Tchau.